Tenista suíço Roger Federer anuncia a aposentadoria das quadras, ex-número 1 do mundo, diz que aos 41 anos não consegue mais ter físico para disputar o circuito profissional. A despedida vai ser na semana que vem, em Londres, em um torneio amistoso em que europeus competem com o restante do mundo. Nos últimos anos, Roger Federer passou por cirurgias no joelho, não joga desde julho do ano passado. O suíço conquistou 20 títulos de Grand Slam, atrás apenas do sérvio Novak Djokovic, com 21 conquistas, e o espanhol Rafael Nadal, com 22. É, aí vai aquela discussão, né, Gabi? Qual é o maior do mundo? Qual foi o maior do mundo? O Federer está nessa discussão também. Claro que tem preferências e tudo mais, mas é um jogador espetacular, e como qualquer atleta de alto nível, sofrendo agora com as contusões. O Federer está com o nome gravado na história do tênis mundial, e ainda vai dar uma lambuja nesse último torneio aí, antes de abandonar as quadras.